Fala galera, beleza? Ed Drone trazendo aí mais um vídeo pra você. Galera, hoje é dia de fazer uma experiência aqui ó, uma experiência que há tempos eu venho aí planejando fazer, mas nunca tinha feito. Vou subir pessoal, uma GoPro Hero 7 Black no drone DJI Mavic Air. Vamos comparar aí as imagens tanto do drone quanto da GoPro que vai tá aí ó, pendurada no drone galera. E você, tá chegando no canal agora? Se inscreve aí pra ajudar a gente, deixa seu like, seu comentário, todas essas coisas aí que vocês estão cansados de ouvir galera. Pessoal, o drone já tá ali ó, eu fiz uma gambiarra pessoal, uma literalmente uma gambiarra pra conseguir fixar a GoPro no drone. Vou mostrar pra vocês ó, o que que eu bolei aqui galera. Ó, já tá aqui ó, eu coloquei pessoal, gente é uma gambiarra do caramba. Coloquei aqui ó, umas fitas adesivas e coloquei também um pedaço de papelão né, pra tá fixando a GoPro ó, pra ela ficar aqui ó, embaixo. Porque na parte de cima do drone pessoal, eu não consegui fixar por causa do, tem um desnível aqui né, ele não é reto aqui em cima ó, eu não consegui colocar a GoPro. Tive que fazer ó, essa gambiarra galera, pra ver aí como vai ficar aí as imagens da GoPro e comparar com o drone aí Mavic Air né. Quero ver esse bichinho aqui no ar. Será que vai aguentar galera? Subir a câmera? Não sei não. Acredito que, que aguente sim galera. Eu vou, eu vou subir ele aqui ó, tô pensando como vou fazer pra subir né, porque ele ficou com essa câmera embaixo, então não consigo, não consigo deixar ele na base pra fazer ele subir, mas vou pensar aqui como que eu faço aí pra subir galera. Pra quem não sabe né, eu uso aí essa GoPro Hero 7 Black, pra fazer os vídeos, agora tô gravando aqui com o meu celular, esse aqui é um S20, tá um ótimo celular também, vocês estão vendo aí as imagens, tô gravando agora aqui ó, no ângulo aberto, e agora vou pôr aqui ó, no ângulo mais fechado né, tem essas duas possibilidades pra tá fazendo aí também os vídeos com o celular. Mas o foco hoje, as Maritaca, isso é o perigo galera, Maritaca é inimiga número um aí do drone, né, o pessoal que pilota aí sabe, já foram atacados por Maritacas, é só subir o drone pessoal, é pensar em subir né, ó, nem subir o drone ainda, é pensar em subir, que as Maritacas já aparecem né, mas vamos lá galera, ver o que eu faço aqui pra subir esse drone. Vamos ver se a gente consegue aqui ó, eu vou ter que subir ele na mão, né, vou ter que pôr na mão aqui ele, e subir né, vou tentar fazer aqui né, ele subir, bora lá. É pessoal, tem que subir ele na mão mesmo, não sei como, se eu vou pôr a mão aqui embaixo, mas vamos lá né, a gente dá um jeito. E pessoal, eu vou gravar tá, em 4K, 30 frames por segundo, tanto na GoPro, quanto no drone, vai ser no modo automático. E aí galera, subiu ó, tá balançando o rosto. Tá balançando um pouco, tá balançando um pouco, mas subiu. Vamos ver as imagens como vai ficar galera. Vamos ver as imagens aí ó, vamos subir ele. Vamos ver as imagens aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto